De fato é uma alegria, nesse momento até a canseira do dia corrido para pegar voo atrasado e tudo isso daí, passa. Mas ela não passa só porque meu coração se enche de júbilo ao falar para os meus irmãos e irmãs. É mais ainda porque esse é o momento no qual eu sinto que o propósito para o qual Deus me fez se cumpre. E como o tema a respeito do qual nós vamos tratar é exatamente o que o nosso rei faz conosco e demanda de nós, eu acho apropriado pensar bem a respeito de significado, de propósito, de sentido. Nós falamos de propósito, propósito de vida, meus objetivos, meus alvos, fica tudo confuso numa coisa só. Nós falamos do propósito que é necessário que exista nas nossas instituições, nas nossas igrejas. A gente sabe, aliás, não tem até um livro sobre isso? Aliás, vários, né? Vida com propósito, igreja com propósito, namoro com propósito, propósito com propósito e o que seja. Ou seja, eu quero olhar para uma passagem das escrituras que deveria ser tão presente na nossa mente, no nosso conhecimento, que ela impedisse esse sentimento de alienação, de estrangeirismo, que eu tenho certeza que você tem. Talvez você não chame desse nome. Eu chamo disso porque há um poeta, compositor brasileiro, cujo nome não preciso mencionar aqui para não parecer aval, mas que em uma de suas músicas de poética muito rica, ainda que torta, dizia eu que me sinto menos estrangeiro no lugar do que no momento. Interessante essa virada de palavras, né? Ele quer dizer que ele se sente estranho a esse tempo, alienado do tempo em que vive, do momento que está experimentando. E eu não tenho dúvidas de que em um momento ou outro você tem sentido essa alienação. Porque estamos vivendo tempos estranhos. Eu vou me segurar para não falar dos tempos estranhos, na nossa sociedade civil, na vida social e política do país, porque tem coisa acontecendo que só mesmo o país do Andrade, onde ele nos fala daquele loiro que vira taturana, que vira bicho, que vira gente. Na nossa literatura, a gente está acostumado com a ideia de coisas esquisitíssimas. Mas os tempos são complicados. Essa tarde recebi uma mensagem de um amigo que é um irmão em Cristo e trabalha na política. E ele comentava e então passava um áudio de uma discussão em sala de aula, numa escola no norte do país, onde o aluno e seu professor debatem, porque o aluno diz para o professor, mas eu não acho certo uma pessoa roubar de outra. E o professor fala, como assim? Ele fala, não, porque tem um cidadão de bem que trabalhou muito para comprar um carro. E aí o professor fala, mas o que é um cidadão de bem? Não, uma pessoa que trabalhou, um trabalhador, um pai de família que comprou um carro, e aí vem um ladrão e rouba. Ele falou, mas o ladrão também é uma pessoa de bem? O ladrão também tem família e vai o argumento. E no final das contas o professor diz, o ladrão tem sua profissão e tem direito ao que ele está fazendo. Eu não consigo achar outro nome, exceto dizer que nós vivemos num mundo de inversão moral. As pessoas se enchem de paixão, como se fosse paixão pela justiça, na defesa daquilo que é o óbvio ululante, aquilo que é patentemente a mentira, o engano. Não é um mundo fácil o que estamos vivendo hoje. Fui lembrado no caminho aqui, que até certas coisas que com naturalidade, num contexto de pregação do evangelho, nós falaríamos. E eu fui lembrado que no lugar específico onde estou, no estado em que estou, tem algumas coisas que eu não posso falar sobre o risco de ser enquadrado como alguém que está participando de algum tipo de discurso que é passível de punição pela lei. É um mundo que está de cabeça para baixo. E o difícil é que muitas vezes nós não percebemos que a única forma de clarificar o caminho, de andar para frente, ter certeza, segurança de onde estamos indo, é termos clareza quanto ao nosso rei. E quanto ao tipo de reinado que ele faz. é entendermos que o nosso compromisso é um compromisso completo com um reino, e um reino específico. Eu quero demonstrar para vocês que é razoável, mesmo nos dias de hoje, termos clareza quanto a quem é o monarca que governa nossas vidas, e, à luz disso, termos a coragem para sermos livres de outros que gostariam de impor sobre nós a sua soberania. Nós servimos a um monarca e nos recusaremos a servir a outros. Mas eu também queria motivar você nessa noite, eu queria motivar você a confiar que a fé prática que nós temos em um rei que nunca daria uma missão para a igreja se não desse para ela condições de cumpri-la e o amparo necessário para que ela cumprisse. Porque eu acredito que é só isso que vai trazer para nós, como povo de Deus, como igreja de Cristo, aquela paz e tranquilidade no coração que permite a ação, não nos leva à inação, à estagnação, mas que também não nos permite sermos tomados de angústia. Como foi Elias? Quando, depois de um grande momento especial, olhou para trás e disse, acabou tudo, só sobrei eu e querem acabar comigo. como é que nós fazemos para não entrar por aí? Como é que nós precisamos encarar aquelas vicissitudes da vida normal, cotidiana, evitando duas coisas para as quais elas nos encaminham, mesmo como crentes. Em alguns momentos, as coisas que acontecem ao nosso redor, o contexto do mundo ao nosso redor, é respondido por nós com uma visão romântica. Você quase que escuta aquela musiquinha, como que é na versão brasileira, tudo, tudo, tudo vai dar certo, tudo, tudo, é romântico, é uma esperança romântica, não, tudo no final vai se alinhar, vai ficar tudo bem. Como que eu não caio para isso, mas ao mesmo tempo eu não me torno um desesperado quanto a vida de agora que diz é sentar e esperar a morte chegar porque aí sim no porvir eu vou ter glória, no porvir eu vou servir ao rei eternamente e vou me alegrar. Como é que eu saio dessa tensão? Por que é que tantas vezes nós esquecemos os nossos propósitos como igreja e como pessoas, como súditos do rei? eu creio que é porque resvalamos para um desses dois lados, o desespero ou a visão romântica das coisas. A gente dificilmente experimenta aquela clareza de propósito que deveria existir para os servos do grande rei. Às vezes o evangelho para nós é visto apenas como uma escada para o céu, alguma coisa que vai me ajudar no âmbito da religião a garantir a minha eternidade. E é óbvio que a minha eternidade que é bem mais longa do que o que eu vivi até agora é de tremenda relevância para mim. Mas quando é que começa essa eternidade? Quando é que a obra de Cristo começou? Quando é que o reinado dele começou? Agora ou no futuro? O que é que pode nos dar clareza de propósito para que haja também da nossa parte clareza de ação no meio de um mundo confuso e que nos puxa para todos os lados? Há um autor da língua inglesa, um dos mais conhecidos e com certeza vários de vocês já ouviram falar dele, o nome é Charles Dickens e ele começa uma de suas obras e é interessante porque vou me referir ao que ele tinha em mente quando nomeou a obra como nomeou mas ele começa uma de suas obras que é chamada Um Conto de Duas Cidades e ele começa a obra dizendo assim foi o melhor dos tempos era o pior dos tempos foi a idade da sabedoria foi a idade da insensatez foi a época da crença foi a época da incredulidade foi a estação da luz foi a estação das trevas era a primavera da esperança e foi o inverno do desespero ele chama de um conto de duas cidades porque essa ideia de fazer um contraste entre duas cidades ela é bem parte do cristianismo clássico o maior pensador cristão para mim depois do apóstolo Paulo foi Agostinho de Ipona o Santo Agostinho como nós chamaríamos e uma das grandes obras dele é chamada A Cidade de Deus e na Cidade de Deus ele contrasta duas cidades ele diz assim dois amores construíram duas cidades um amor de si mesmo egoísta e que só pensa em si que construiu a cidade dos homens e outro um amor verdadeiro que construiu a cidade de Deus e aí ele descreve no resto da obra A Cidade de Deus que a cidade dos homens milita contra a cidade de Deus mas que a cidade de Deus cresce no meio da cidade dos homens pervertendo permeando a cidade dos homens revertendo a cidade dos homens até que a cidade de Deus prevalece e se estabelece sobre a cidade dos homens e é óbvio ele está falando do reino de Deus sendo estabelecido o mundo no qual nós vivemos hoje é um mundo de crise de guerra de luta de injustiça de riqueza e pobreza contrastante há uma inversão moral e é o nome que eu dou para isso que a gente não consegue entender quando alguém defende com paixões morais e ira profunda a imoralidade o direito a fazer o que é errado vivemos num mundo também de supressão e reversão da verdade de forma clara há um predomínio de narrativas que são falsificadas há uma falta de sentido e uma aparente loucura no mundo que nos cerca qual de vocês já não teve aquela sensação de acordar e dizer o mundo enlouqueceu de ver alguma coisa no noticiário alguma coisa acontecendo até mesmo num ambiente cristão dizer o que é que está acontecendo está tudo de cabeça para baixo mas preste bem atenção esse mundo é e sempre foi o exato local o palco que Deus criou ao qual ele nos chama para experimentarmos a maravilhosa história da redenção não se engane não nenhum nenhum de nós está no lugar ou no tempo errado se você pertence a Cristo você está exatamente no lugar e no momento para o qual ele lhe chamou para viver como súdito do reino e Deus só tem dois projetos na sua vida ele vai trabalhar o seu caráter para você ficar parecido com Cristo e ele vai usar você para abençoar outras pessoas e trabalhar o caráter dessas outras pessoas é isso que é o reino é isso que ele está fazendo o mundo no qual nós vivemos é então um mundo de oportunidades não é um mundo para a gente olhar se acanhar e dizer porque está tudo ruim eu vou embora as coisas estão ficando mais difíceis então pode ser que venha perseguição em breve sim definitivamente algumas coisas já estão sendo preparadas para isso mas vem cá que privilégio que Deus julgou a nós você e eu dignos de sermos chamados para viver em tempos difíceis ele julgou que temos costas fortes o suficiente para não sermos colocados nos tempos de paz onde tudo está perfeito isso ele deixou para outros ele nos considerou dignos de sermos chamados para viver em tempos de crise é mais difícil sim mas uau que honra que o mestre tenha nos chamado para isso nós vivemos num mundo que está cheio de pessoas que estão sedentas por redenção nós vivemos num mundo onde existem meios e instrumentos para se pregar o evangelho assim como existem meios e instrumentos para se coibir a pregação do evangelho nós podemos subvertê-los e usá-los exatamente para pregar o evangelho e nós vivemos num mundo que está experimentando um tamanho desespero que só pode ser respondido pelo evangelho muita gente tem tentado explicar e muitas pessoas têm perguntado e eu tenho sido perguntado o que está acontecendo lá no Kentucky na Universidade de Asbury eu não vou me atrever a tentar dizer o que está acontecendo mas eu vou te responder só uma coisa a atenção que aquilo está tendo é prova de que esse mundo está precisando até mesmo de um confronto contra a impiedade e incredulidade que nos cerca então há fome e sede como é que a igreja vai alcançar vai praticar o seu testemunho verbal e vivo que é obrigatório no livro do Apocalipse no capítulo 2 no versículo 3 ao descrever igrejas e eu não vou eu vou correr o risco vou resistir desculpe a tentação de me emaranhar aqui numa explicação que agora não vai dar o tempo sobre o que eu creio a respeito das cartas que são listadas no segundo capítulo do Apocalipse mas basta dizer que para mim a chave para entender aquilo está no que eu vou ler com vocês hoje porque Jesus diz para João escreve aquilo que você viu que foi que é e que há de vir três tempos verbais e eu creio que esses três três tempos verbais aparecem o tempo todo em quase tudo que o livro do Apocalipse trata tem um aspecto que é histórico tem um aspecto que é arquétipo que é normativo que se aplica a todos os tempos e tem um aspecto profético de especificidade profética e nas sete cartas do Apocalipse eu creio que é a mesma coisa ele está tratando de igrejas históricas que existiram mas ele está falando de princípios e arquétipos que sempre estarão presentes nas igrejas de Cristo como problemas e riscos e ao mesmo tempo eu creio que num certo sentido ele está assim descrevendo eras da igreja e se isso for verdade a carta final chama aquilo que para todos os efeitos me parece ser a igreja de hoje de igreja morna incapaz de se contrapor a temperatura ambiente está na mesma temperatura que o meio que a seca não aquece aquilo que precisava de calor e não esfria aquilo que está pegando fogo e precisava de refresco perdeu seu efeito térmico essa igreja pode aprender no começo do livro do Apocalipse algo que o apóstolo João nos fala uma lição que o próprio rei nos dá em suas palavras onde ele nos oferece informação e motivação básica para que a gente possa viver o testemunho verbal de fala e vivo na prática como igreja mesmo em tempos como os de hoje em todos os tempos mas sobretudo nos tempos aos quais Deus nos chamou para ministrar isso é agora no lugar onde nos encontramos então eu quero ler com vocês abre a sua bíblia se você puder me acompanhar vai ajudar bastante ler comigo no capítulo 1 do livro de Apocalipse vou ler dos versos 1 em diante do verso 1 em diante vou fazer uma leitura rápida por isso quero que vocês acompanhem vou ler até o verso 20 revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João o qual testificou da palavra de Deus do testemunho de Jesus Cristo de tudo o que viu bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas porque o tempo está próximo João as sete igrejas que estão na Ásia graça e paz a vós outros da parte daquele que é que era e que há de vir e da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo que é a fiel testemunha o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai a ele seja glória e poder para todos sempre amém vede ele vem com as nuvens e todo olho o verá até mesmo os que o traspassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele sim amém eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim diz o senhor aquele que é que era e que há de vir o todo poderoso eu João irmão vosso e companheiro convosco na aflição no reino e na perseverança em Jesus estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus eu eu fui arrebatado em espírito no dia do senhor presta atenção que João aqui está agora especificando para as igrejas que ele foi arrebatado em espírito para outro momento no dia do senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia o que vês escreve num livro e envia-o às sete igrejas que estão na Ásia a Éfeso a Esmirna a Pérgamo a Tiatira a Sardes a Filadélfia e a Laodiceia e voltei-me para ver quem falava comigo e ao voltar-me vi sete candeeiros de ouro e no meio dos sete candeeiros alguém semelhante a um filho do homem vestido com vestes talares e singido à altura do peito com um cinto de ouro a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca como a neve e os seus olhos como chamas de fogo seus pés eram semelhantes a latão reluzente como refinado numa fornalha e a sua voz como a voz de muitas águas tinha ele na mão direita sete estrelas e da sua boca saia uma afiada espada de dois gumes seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força quando o vi caí a seus pés como morto porém ele sobre mim ele pôs sobre mim a sua mão direita dizendo não temas eu sou o primeiro e o último eu sou o que vivo fui morto mas estou vivo para todos sempre e tenho as chaves da morte e do inferno escreve pois as coisas que tens visto e as que são e as que depois destas vão de acontecer lembra que eu falei aqueles três momentos verbais do texto e essas são as coisas que ele escreve pra mim isso é uma chave pra entender o resto do livro inteiro ele vai tratar não algum momento de um e algum momento de outro em todo o tempo tem três aspectos diferentes que de uma forma ou de outra acabam transparecendo três perspectivas então ele continua eu sou o que vivo fui morto mas estou vivo para sempre tenho as chaves da morte e do inferno escreve pois as coisas que tens visto e as que são e as que depois destas vão de acontecer o mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e os sete candeeiros de ouro é esse as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candeeiros são as sete igrejas eu creio que nós não vamos ter noção do que somos e do que o reino significa se não tivermos pelo menos uma visão geral basicamente correta derivada das escrituras para entender a dimensão realmente do que está acontecendo até a dimensão temporal sete igrejas e os sete anjos da igreja ali é o número da perfeição e a explicação que o próprio Jesus dá daquilo que João viu na pessoa de Jesus quando viu o próprio rei Jesus ele fala do seu reinado e ele explica são sete igrejas e sete mensageiros sete anjos da igreja eu creio que ele está falando da igreja de Cristo a igreja visível de Cristo na terra no correr de todos os anos e aqueles que pregam a palavra e ministram a palavra que são os mensageiros de Deus na igreja mas vamos destrinchar um pouquinho aqui o texto e eu espero conseguir mostrar para você isso daqui é o resumo o resumo de tudo que eu vou continuar o que eu já disse até agora e vou continuar então se você estiver escrevendo escreve aí nós só poderemos viver efetivamente a nossa missão como igreja quando compreendermos três coisas a quem é que nós realmente pertencemos de quem somos tá primeira coisa como é que se vive por intermédio dele de quem somos a segunda coisa e a terceira coisa é a quem cabe consumar o plano geral de Deus quem é que vai completar a obra a quem eu pertenço como é que eu vivo pertencendo a ele e quem é que vai completar o trabalho essas três coisas aparecem no texto de forma muito clara eu digo isso enquanto eu preparava para falar com vocês e examinava o texto e conectava com outros campos de pensamentos bíblicos outros aspectos da teologia eu fui quase que atraído de volta para um quadro uma obra de arte que sempre mexeu comigo Van Eyck um pintor antes da reforma 1400 e lá vai pedrada 432 se não me falo se não me falo a memória foi quando ele pintou essa uma obra que está numa catedral é uma catedral muito bonita catedral de Ghent na Europa e ele pintou lá uma série de quadros que compõem juntos um mural gigante mas um dos quadros em particular ele chama a adoração ao cordeiro e na imagem desse quadro há um altar em cima desse altar há um cordeiro mas esse cordeiro está vivo de seu peito flui sangue mas ele está vivo em pé não deitado e ao seu redor estão prostrados adorando todos os reis da terra todos os papas nesse quadro os papas que foram os jantes e o atual da época está ali prostrado também diante do altar outros pensadores alguns dos pré-renascentistas artistas e pensadores estão ali também no quadro dele do Van Eyck ajoelhados prostrados diante daquele altar mas mais interessante atrás no pano de fundo do altar no qual está o cordeiro morto e ressurreto o cordeiro que verte seu sangue e que está vivo e que tem uma coroa um diadema na cabeça no pano de fundo do quadro estão as hostes angelicais e uma série de outros símbolos que remetem para todos os momentos da história da humanidade e o que o artista quis fazer ali é dizer que ao final na consumação a adoração do cordeiro e é bom vocês se acostumaram com isso não pode ficar com ciúmes não vai ser algo que pertence somente a nós todo ser que respira vai se dobrar e reconhecer que Jesus é o Senhor e que ele é rei a única diferença e eu espero que do mesmo jeito que você vibra em saber que todo ser vai se dobrar você seja tocado por Deus em pensar é que nós somos convidados a sermos partícipes dessa adoração do cordeiro de forma consciente de forma profunda e transformada e seria uma pouca vergonha eu não vou falar o que seria pouca vergonha para vocês vou dizer o que seria para mim se eu Davi Charles Gomes deixar para só adorá-lo apropriadamente naquele dia seria uma pouca vergonha e um desperdício de vida porque eu posso começar já de quem somos essa é a primeira pergunta o texto nos fala e eu quero me ater ao texto aqui de quem somos primeiro lugar o texto diz que nós pertencemos àquele que é por definição escuta bem a fiel testemunha é esse o termo que é usado para se referir a Jesus não é a fiel testemunha da obra redentiva de Deus versículo 5 primeira parte do versículo 5 mas o que significa isso Jesus é a fiel testemunha essa referência é a referência ao fato de que Jesus Cristo a segunda pessoa da trindade o filho é desde antes da fundação do mundo o penhor a garantia né e a testemunha de um pacto que aconteceu entre Deus com Deus com Deus ele é a fiel testemunha da obra redentiva e de tudo que Deus está fazendo porque antes que existisse mundo antes que existisse tudo que conhecemos Deus determinou que criaria para si um povo de propriedade exclusiva é a palavra que fala isso ali numa por falta de termo melhor eu tenho que chamar de reunião mas ela é fora do tempo do espaço como é que faz uma reunião fora do tempo mas em algum momento no soberano conselho da vontade de Deus pai, filho e espírito santo repletos de amor completos sem a carência ou a necessidade de qualquer outra pessoa externa bastando entre si poxa a santa trindade é o único ser não criado que é capaz de auto amor sem narcisismo o pai e o filho são apaixonados pelo espírito o espírito e o pai amam o filho de forma completa o pai e o espírito dão ao filho a honra e a glória amor ali é totalmente o outro e ao mesmo tempo um só ser perfeito e completo em si e naquele relacionamento eterno e autossuficiente por alguma razão que eu não sei mas um dia eu espero vislumbrar mesmo que daqui milhares e milhares e milhares de milênios eu gostaria de entender o que é que levou o pai a por assim dizer declarar ali no conselho da vontade soberana da santíssima trindade nas relações intratrindarianas farei pra mim um povo eles serão o meu povo de propriedade exclusiva farei uma nação de reis sacerdotes e profetas escreverei a minha lei nos seus corações e habitarei com eles pra sempre e sabe o que aconteceu nesse momento Jesus Cristo foi aquele a segunda pessoa da trindade que disse ao pai eu quero ser o autor e o consumador então de tudo isso eu quero ser o objeto do seu trabalho esse o que nós na teologia nós chamamos isso que eu acabei de descrever do pacto da redenção o pacto pré-temporal intratrindariano para os teólogos que estão presentes aqui um pacto pré-temporal intratrindariano onde Deus decidiu redimir pra si um povo antes de qualquer outra história antes de qualquer outra coisa e o filho então se torna o que? ele se torna o penhor porque fomos criados pelo filho não fomos? Deus o pai criou o homem por intermédio de quem? o novo testamento nos fala que foi no filho nele tudo veio a existir não é? que ele é o logos de Deus ele é o autor da nossa existência o instrumento mediante o qual o pai está fazendo pra si um povo e ele é o redentor ele é o sacrifício perfeito ele é a garantia ele é o nosso advogado diante do pai e o espírito santo tem o seu papel nisso porque ele é a fonte de vida ele é o que dá a vida ele é o que une o povo esse povo que está sendo preparado e criado com Cristo ele é aquele que na história da redenção junta o povo de Deus chama regenera e permite que em fé o sacrifício de Cristo seja recebido como maravilhosa graça por nós é obra do espírito santo essa obra perfeita da trindade não começou ontem ela não é dependente de nós e ela transcende todas as outras coisas ela não é escuta bem o que eu vou falar a obra redentiva o plano redentivo de Deus não é um plano rabiscado às pressas para corrigir um erro que aconteceu chamado queda não é sempre foi a intenção de Deus criar para si um povo de propriedade exclusiva porque é que o caminho da redenção foi esse como que isso se relaciona com as escolhas que fizemos eu não compreendo por completo mas não preciso compreender por completo para entender que Jesus Cristo é a garantia que Jesus Cristo é a fiel testemunha da obra redentiva de Deus desde antes da fundação do mundo ele é o fiador ele é o consumador do plano de Deus como que eu sei disso esse fio do plano de Deus de preparar para si um povo atravessa a Bíblia inteira antes da fundação do mundo Efésios nos diz isso com clareza Deus nos predestinou para sermos herdeiros depois no antigo testamento é repetido diversas vezes Deus chama Abraão e diz o que farei de ti uma grande nação um povo de propriedade exclusiva Deus chama os judeus tira do Egito e diz farei de vocês um povo vou gravar minhas leis no seu coração vocês vão me seguir de boa vontade no novo testamento ele nos chama exatamente para isso e no capítulo 21 do Apocalipse diz o que eis agora o tabernáculo de Deus com seu povo eis que todas as coisas passaram se fizeram novas eis agora o povo de Deus de propriedade exclusiva de habitação dele diz específico minha lei vai ser gravada no coração deles eles não vão mais me obedecer por compulsão nem por obediência eles vão querer o mesmo que eu e aí ainda tem aquele toquezinho lá no 21 porque Jesus ainda pega e fala e aí ele vai lá e enxuga as lágrimas do seu olho para sempre essa é a história esse é o plano é o que Deus está fazendo e a igreja existe exatamente porque ela é o instrumento mediante o qual ela é o corpo de Cristo ela é o instrumento mediante o qual o cabeça executa o seu trabalho de juntar esse povo de arrebanhar esse povo de quem somos nós pertencemos àquele que é a fiel testemunha da obra redentiva de Deus desde antes da fundação do mundo até a consumação nosso rei é de fato desde sempre hoje e para sempre sempre foi a respeito dele não houve um momento no qual Jesus passou a ser o autor e consumador da nossa redenção sempre foi ele que o pai designou aliás ele é o primogênito daquilo que nós nos tornamos por intermédio dele ele é o objeto maior do amor do pai mediante quem o amor do pai se derrama sobre nós também mas ele é mais no versículo na segunda parte do versículo 5 diz que ele é o cordeiro que amou e comprou com seu sangue o seu povo pode olhar lá ele é a fiel testemunha de tudo e ele é o cordeiro que comprou com sangue porque amou o seu povo ele é aquele que ofereceu propiciação e purificação perfeita e se ele é a fiel testemunha da obra redentiva do pai porque ele nos amou e comprou com seu sangue nós nos tornamos o que se não fiéis testemunhas da obra redentiva do filho e do pai ele é a testemunha nós somos testemunhas porque fomos comprados por ele nota está lá no versículo 5 na segunda parte ele diz quem é que está escrevendo tudo isso quem é que está falando tudo isso eu a fiel testemunha eu aquele que amei e comprei com meu sangue e aí se você olhar de volta no versículo 5 na primeira parte olhar no versículo 8 12 16 você vai encontrar vários termos que são usados que dizem uma coisa só todos eles falam que ele é aquele que reina aquele que é justo aquele que é intolerante é importante lembrar ele é intolerante ele não tolera outros deuses ele não tolera mentira ele não tolera hipocrisia ele não tolera falsidade porque ele é plenamente justo mas ele é soberano santo e amoroso com o seu povo esse é o nosso rei e esse rei já declarou que nós somos parte do seu reino e do seu reinado porque a segunda pergunta que eu falei que eu queria fazer como é que nós vamos viver por intermédio dele a resposta é muito simples nós vamos viver mediante a graça eterna dele não os outros parâmetros não os parâmetros humanos agora é preciso para isso reconhecer que a maior parte das nossas vidas é vivida pelos parâmetros dos outros às vezes os parâmetros de fama às vezes os parâmetros do reconhecimento às vezes até mesmo os parâmetros daqueles que a gente respeita eu já tive muitos alunos de teologia ou filosofia que se avaliavam baseado na avaliação que eu fazia deles pelo menos durante um tempo de forma relativa isso existe mas nós precisamos sobretudo viver como pessoas e como igreja que vive mediante a graça eterna de Deus com a perspectiva da eternidade e não as perspectivas curtas de sucesso ou de efetividade mas as perspectivas a longo prazo de Deus o rei foi glorificado a honra do rei foi defendida foi protegida eu queria ter mais tempo para desenvolver isso mas não dando vamos tocar em frente e se vivermos dessa maneira nós vamos também viver como um povo que foi justificado e liberto e uma das coisas que tem me cortado o coração e algumas pessoas queridas que estão aí são pessoas com quem eu já tive conversa sobre isso parece que acabou a tradição de homens livres parece que as pessoas aceitam situações onde a liberdade é tolida em todos os seus âmbitos e aquela ideia de um homem que tem virtudes e que procura ser livre para agir com liberdade moralmente e eticamente livre para falar a verdade livre para viver pelos seus princípios parece que isso daí é algo que está ficando cada vez mais ausente nos tempos de hoje e nós como súditos do rei precisamos saber nós fomos libertos das amarras do pecado nós somos livres quando Martinho Lutero foi confrontado e disseram para ele a ordem da autoridade eclesiástica maior a ordem do papa é que você retire as suas afirmativas a resposta dele foi sou escravo da minha consciência diante da palavra de Deus portanto sou livre da obediência a homens isso é verdadeira liberdade essa é a liberdade que só filhos do rei tem a liberdade de dizer não me importa a tentativa de impor uma narrativa o mundo é o que Deus disser que é as coisas significam o que Jesus disser que elas significam e a finalidade do mundo e de toda existência é aquela que a palavra revela e ela tem Cristo como ponto de inflexão como fulcro de todas as coisas e isso significa que se nós realmente vivemos debaixo do nosso rei nós temos o nosso rei como aquele que determina que sejamos súditos embaixadores e sacerdotes nós temos um sacerdócio com Cristo debaixo de Cristo nós somos embaixadores de Cristo e somos povo de um rei nós somos súditos nós não somos desgovernados e não precisamos procurar também algum rei humano ao qual nos apegarmos não adianta botar esperança na volta de Dom João lembra disso os mais velhos lembram não é Dom João vai voltar antiga lenda portuguesa nem botar esperança em qualquer político em qualquer pessoa bote a esperança no fato de que você tem um rei implacável e infalível mas viva como quem confia nele deixa suas emoções serem permeadas por essa confiança as suas ações ditadas por esse compromisso agora quem é que vai consumar esse plano cósmico já ouviu falar Deus não tem mão se não a sua Deus não tem pé se não o seu Deus não tem boca se não a sua se você não for ninguém vai balela Deus fez boca mão pé e se a nossa língua não clamar as pedras vão clamar você tenha um privilégio uma honra a não ser desperdiçada porque você é chamado para assistir de camarim bater palma e ainda participar do maravilhoso drama que é conduzido pelo rei Jesus e que é consumado pelo rei Jesus o peso não é seu o peso não é meu nós não traremos o plano de Deus a consumação Jesus Cristo o fará eu até gostaria que Jesus dissesse eu vou fazer quase tudo mas eu deixo você dar uma coça pelo menos uns três demônios mas não me parece que Jesus vai deixar pelo menos no momento inicial nada para ser feito por outros nesses parâmetros de pisar a cabeça da serpente de esmagar o jugo isso ele vai fazer para nós mas viver como súdito dele começa agora eu não preciso esperar para querer dar soco na barriga de demônio lá na frente eu posso militar contra os principados e potestades hoje quando eu exponho os sofismas e toda altivez daqueles que se levantam contra o conhecimento de Deus quando eu digo a esse mundo que ele tem rei que ele tem dono quando eu trago conforto e consolo para aqueles que estão em desespero e quando eu ponho fogo fogo no traseiro de quem está muito quieto e parado aí pensando que tem todo o controle e domínio das coisas é isso Deus está nos chamando para esse testemunho agora ele fala de forma muito específica ele é o princípio o fim de tudo desde o pacto da redenção que eu falei lá o pacto intratenitariano aliança de Deus com Deus de criar para si um povo até o momento final da consumação passando pelo Éden em todos esses momentos é sobre Jesus a história da redenção é a história da maravilha que Jesus faz para criar para si um povo de propriedade exclusiva ela é a linda história onde o herói e o protagonista é aquele que se faz nosso irmão mais velho sem precisar nos adota e nos traz diante do pai e diz agora eu quero que eles sejam amados como eu sou ele não precisava fazer isso ele tinha todo o amor eterno do pai e do espírito assim como ele os ama mas ele obedeceu e serviu ao pai ampliando a família e fazendo com que irmãos homens mulheres crianças velhos sejam trazidos como povo de Deus é ele que consuma o plano é ele que completa o plano e tem mais uma coisa o texto não deixa de dizer e diz isso várias vezes que ele vem em breve ele vem em breve ele vem subitamente e ele vai julgar o mundo viver na iminência desse retorno deveria sempre ser um ponto crucial para nós como igreja viver sabendo em breve ele volta o que isso significa? isso significa que nenhuma das injustiças que a gente vê prevalecer vai durar para sempre significa que dizer que nenhuma das mentiras vai colar para sempre que nenhuma dor vai durar para sempre porque ele vai enxugar as lágrimas essa é a promessa que ele nos faz porque ele controla passado presente futuro e ele direciona tudo para a consumação de um plano perfeito uma consumação iminente na qual o seu reino e o seu reinado são estabelecidos em nosso meio de uma forma transformadora e para sempre mas eu desconfio que vai ser só o começo que um dia a gente vai olhar para trás e descobrir que toda epopeia humana na qual Deus estava criando para si um povo foi a antessala de coisas muito maiores que ele vai ter para nós mas eu quero terminar lembrando você de uma história na palavra de Deus no livro de Ezequiel capítulo 33 que é contada por Deus para o seu profeta e mediante o seu profeta para o povo como se fosse uma ilustração como se fosse um conto moral uma lição moral o exemplo se você não puder ler agora depois você lê mas em Ezequiel no capítulo 33 especialmente nos versos 1 a 2 nós ouvimos o seguinte veio a minha palavra do Senhor dizendo se o povo meu povo tomar um homem no meio de si e o puser na torre de vigia como Atalaia chama de Atalaia ali como vigia para ficar de olho e ver se o inimigo chega e esse homem não avisar que o inimigo está chegando e o inimigo vier e fizer mal ao povo eu vou cobrar o sangue derramado desse homem porque ele não avisou mas se ele avisar e o povo não atender então eu vou cobrar o sangue do povo mas o Atalaia será inocente porque ele tocou a trombeta e daí o senhor diz para Ezequiel eis que te pus como Atalaia sobre o povo de Deus e Ezequiel começa a pregar e vira e fala e eis que o senhor me disse que vós Israel sois Atalaia de Deus no mundo entendeu Deus 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 chama Ezequiel para ser Atalaia e Ezequiel ou Atalaia anuncia para o povo que o povo é um Atalaia de Deus o que um Atalaia faz numa torre de vigia bem rápido raciocina comigo ele fica lá em cima para olhar e ver se o inimigo está vindo ele fica olhando e se ele vê o inimigo se aproximando ele avisa ele toca uma trombeta o povo se prepara para a batalha fecha os portões da cidade e resiste o inimigo quando um Atalaia não avisa o seu povo que o inimigo está vindo ele tem ele está numa torre colocada num lugar estratégico que dá para ver tudo de longe tiraram as árvores para ele poder ver é tudo planejadinho pensa numa situação de fortificação militar mesmo e um Atalaia não avisa que o inimigo está chegando que possibilidades existem se você for um general ali e você olhar e estiver julgando um guarda que não avisou que vinha o inimigo quais as possibilidades a primeira que me ocorre é dormiu dormiu no posto e não percebeu que o inimigo vinha a segunda é ele não teve a capacidade de reconhecer o inimigo viu o pessoal chegando e pensou que não era inimigo achou que não tinha ameaça não soube reconhecer a ameaça e a terceira possibilidade é o que ele está mancomunado com o inimigo ou ganhou dinheiro ou alguma vantagem para deixar o inimigo chegar na cidade das três uma as três numa situação desse tipo são passíveis de pena de morte né soldado que está mancomunado com o inimigo é traidor execução o soldado que se tornou incapaz de discernir quem é o inimigo não serve para mais nada e o soldado que dorme no posto também não tem muita utilidade né mas é interessante que ali Deus diz para Ezequiel eu estou pondo você como aviso para o povo de Israel que o perigo vem quando Ezequiel falou com o povo ele disse vocês são avisadores para o mundo de que o inimigo vem mas eu quero terminar com essa ilustração porque eu vou fazer uma simples pergunta quem é esse inimigo que está vindo porque hoje em dia por exemplo a gente olha e fala o inimigo é essa perversão cultural o inimigo é a guerra cultural o inimigo é a erosão das nossas liberdades tem vários inimigos mas ali especificamente se você pensar um pouquinho você vai perceber que pelo tipo de ameaça que Deus está fazendo e pelo que ele está preparando para fazer com o povo o inimigo que está vindo está sendo trazido por Deus Deus está trazendo o inimigo para punir o seu povo aliás ele fala isso mais para frente eu vou trazer exércitos estrangeiros para punirem vocês porque vocês abandonaram o pacto porque vocês esfriaram o coração porque vocês como maus atalaias estão dormindo mancomunados ou incapazes de discernir o perigo e aí a mensagem é para acordar o povo e dizer acorda e não faça desse jeito porque a maior ameaça não são os caldeus que podem vir pelo horizonte é o fato de que esses caldeus podem estar sendo trazidos pelo próprio Deus para julgamento e punição daquele povo e eu creio que a gente tem enfrentado nos tempos de hoje vários desafios que são Deus aumentando a pressão sobre a igreja porque ele está fazendo uma obra maravilhosa com a igreja e para isso como numa panela de pressão ele aumenta a temperatura ele manda virem os caldeus ele manda virem os godos e visigodos ele nos coloca em situações onde nós olhamos e falamos meu Deus o que está acontecendo ao meu redor com a cultura com a nação com a igreja e Deus está nos preparando exatamente porque fomos colocados como atalaia e ele quer purificar a sua igreja e às vezes essa purificação é disciplina ela sempre é disciplina às vezes é uma disciplina doída como a do cajado às vezes é só uma disciplina que nos força a fazer exercício como um atleta que tem que ter disciplina para correr todo dia levantar peso todo dia e fazer exercícios todo dia também é chamado de disciplina não é? o jogador de futebol não tem que ter disciplina porque o treinador bate nele todo dia não o força a se exercitar de uma forma ou de outra Deus está disciplinando o seu povo porque ele é um rei cioso e cuidadoso do seu povo a maravilha é que se eu tiver clareza de que é isso que ele está fazendo não tem sobressalto não dizem que bem explicado até injeção na testa se eu entender o que Deus está fazendo entender que ele tem controle desde o começo até o fim e entender que a obra que ele está fazendo em mim é para transformar meu caráter e para me usar na vida dos outros não tem sobressalto vai doer do mesmo jeito quando tiver paulada mas eu vou entender que faz sentido eu vou ter clareza de propósito que é o que eu me propus a mostrar para vocês nas escrituras no começo hoje que Deus os abençoe que é o que eu não for e o que eu vou deixar no começo hoje que é o que eu vou deixar Obrigado.